Melhor votar no capeta que na direita ou extrema-direita. E de Jardias, de Vasconcelos, só o pobre abobado votaria na direita ou extrema-direita Para um pobre, ser de direita precisa ser imbecilizado através da ideologia do senso comum. Para um indivíduo pobre de direita, só consegue ser de direita quando é jumentalizado. O rico ser de direita é perfeitamente normal. Entretanto, todo pobre de direita tem problemas psiquiátricos, doente mental. A direita só chega ao poder com o voto dos pobres e miseráveis. Todo pobre de direita é abobado. Tem ausência de cognição desenvolvida. O pobre de direita só é de direita porque não consegue entender a ideologia do neoliberalismo. Portanto, todo pobre de direita tem déficit cognitivo, uma espécie de retardamento mental. O político neoliberal não é preconceito, é a realidade. O político neoliberal detesta o pobre. Sabe que o coitado do pobre, por não ter cultura, vota em seu inimigo político. Melhor votar no diabo, que votar em um neoliberal. Lógico que é uma linguagem metafórica. Entretanto, o capeta é melhor do que qualquer neoliberal. O pobre de direita é abobado. O coitado foi imbecilizado através da ideologia do neoliberalismo. Assim sendo, todo pobre de direita é bestializado. O bestializado não tem humildade, comporta por meio do ódio. O que fazer com um bestializado? Abobado. Absolutamente nada. Não tem cura o fenômeno da boice. O pobre, abobado, não consegue desenvolver cognitivamente. Motivo pelo qual vota em políticos de direita ou de extrema direita. Todo pobre, de direita, é bestializado. Defende sem saber como funciona o neoliberalismo. Razão pela qual o Brasil é o que é. O pobre, abobado, sequer escuta uma explicação racional. Sempre pensa que sabe. Motivo pelo qual vive o fenômeno do abobamento. O pobre, só vota na direita ou na extrema direita, pelo fato de ser ignorante cultural. Quando a pessoa é bestializada, não tem perspectiva social. Não é preconceito da minha parte. Todo pobre, de direita ou extrema direita, é exatamente o que escrevo. Abobado, bestializado. Melhor o diabo que um político de direita ou de extrema direita e de jardias, de vasconcelos. Sous-titrage a peu.